Tudo bem? Sem tremedeira? Nada balançando por aí? Tudo certo? Estamos chegando aqui nos altos da Avenida Paulista para mais uma live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do portal Terceiro Tempo. Estamos ao vivo agora no Facebook, logo mais à tarde esta versão editada lá na nossa página do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá na nossa página, corre lá no YouTube e procure Terceiro Tempo TV, tá bom? Terceiro Tempo TV, se inscreva no nosso canal para curtir não só as lives que ficam lá editadas e com as ilustrações by Kennedy e Andrés, mas também todas as entrevistas exclusivas e o material exclusivo do Terceiro Tempo TV da nossa equipe de redação. Comigo, com o João Antônio de Carvalho, com o Kennedy, com o Thiago Tufano Silva, a Kelly Ferreira, o Marcos Júlio e, é claro, muito espaço também para o Milton Neves, porque ele gosta de um bom espaço, não é mesmo? TerceiroTempo.com.br para você se interar de tudo o que acontece no mundo do esporte e agora nós vamos falar sobre o fim de semana com as decisões dos estaduais Brasil afora. As decisões começaram no sábado com o Paulistão e o João Antônio de Carvalho está aqui para falar sobre tudo isso. Como é que vai, João? Tudo bem? Grande abraço, Frank. Grande abraço, amigos que estão nos assistindo. E olha, quando o Frank falou que está tudo bem, sem tremer, é que agora há pouco tivemos uma sensação de tremor aqui no prédio e, na verdade, já veio informação que foi um terremoto de seis pontos na escala Richter, na Bolívia, e que, por isso mesmo, houve esse tremor sendo sentido em outras regiões aqui, principalmente. Então, se você está em casa acompanhando a gente e também sentiu alguma coisa balançando, tremendo, é porque exatamente é isso. É real ter esse terremoto lá na Bolívia e ele foi sentido aqui também no Brasil, aqui em São Paulo a gente sentiu realmente isso, né? E quem não tremeu muito foi o Itaquerão no sábado, né, Frank? Porque o Palmeiras acabou indo lá, calou o Itaquerão, o jogo teve de tudo, né? Mais uma vez confusão entre os jogadores, né? Coisa que a gente já está acostumado, infelizmente, a ver, né? E eu acho que o Palmeiras tem um grande passo para ficar com o título. Eu acho que o Palmeiras poderia até ter agredido um pouco mais. Quando eu falo agredido, é no bom sentido, né? O Palmeiras fez um a zero logo no começo, fez um jogo de segurança, um jogo de tranquilidade. Os espaços foram abertos no segundo tempo com as expulsões do Felipe Melo e do Cleisson, que era o jogador mais perigoso do Corinthians. Ainda no primeiro tempo a gente viu que o Corinthians teve algumas boas chances, nenhuma clara, assim, na frente do Jailson. Mas alguns chutes de fora da área, chutes cruzados, de média distância. O Jailson, quando a bola foi negativa, ele apareceu bem, né? E depois disso, com o Cleisson fora, o Corinthians perdeu muito na sua força. Tanto que, no segundo tempo, a gente teve praticamente zero de chances de gol dos dois lados, chances claras. E é aí que eu falo que o Palmeiras poderia ter aproveitado mais o contra-ataque. O Palmeiras poderia ter caprichado mais para tentar matar o jogo. Leva uma grande vantagem, pode empatar, o jogo será em casa. Mas o Corinthians é aquele time que você só ganha quando termina o jogo. E eu acho que ainda o Corinthians pode, de repente, fazer alguma surpresa em cima do Palmeiras. O Santos, tá certo que foi no Pacaibu, não no Allianz, mas conseguiu vencer no jogo e levar para os pênaltis. O Corinthians vai ter dificuldades, o Cleisson é o jogador que quebra uma linha, é o jogador de mais velocidade do Corinthians. O Corinthians vem tendo problemas nos aspectos físicos. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar o título. Eu acho que a chance é muito grande. Só não dá para desprezar um time com a camisa do Corinthians. É, e lembrando que o Cleisson, até o Carine comentou depois na entrevista coletiva pós-jogo, que o Cleisson teve dificuldades em função da marcação do Marcos Rocha. Ainda bem que para o Palmeiras, para o Marcos Rocha, voltou a atuar, foi voltar para o jogo. Agora, João Antônio, o fato de ter uma partida no meio de semana prejudica, de alguma forma, a preparação do Palmeiras? Um pouco, mas a gente já sabe que o Roger vai mexer no time. Ele hoje, segunda-feira, vai tirar o dia para conversar com os jogadores, já tem muita coisa encaminhada. O Vitor Luiz, que já saiu com um problema físico, não deve jogar. Entrou o Marcos Rocha, que vem de contusão e o vem jogando muito, então ele está inteiro. O Felipe Belo vai jogar, com certeza, porque não estará no jogo de domingo. O Bruno Henrique, talvez fique fora, porque é um jogador que vem atuando todos os jogos. Também é um que pode ser poupado. E ali existem opções, como o Moisés ou até o Thiago Santos. Até porque um desses jogadores terá que jogar domingo, no lugar do Felipe Belo. O Lucas Lima, que não se mexe tanto, talvez permaneça. O Keno, que é uma grande opção, que vinha jogando, deve entrar no ataque do Palmeiras. Talvez o Borra continue, mas o William ou o Dudu, que vem sendo muito utilizados, um dos dois... Dudu, inclusive, pediu substituição no sábado, né? Deve sair o Dudu, entra o Keno, não muda muita coisa. O Keno tem jogado até mais bola que o Dudu, falando aí a verdade. O Dudu é um jogador que se doa muito, mas ele está abaixo do que ele rendeu no seu primeiro ano de Palmeiras. Os zagueiros, eles não têm tanto desgaste assim. São posições em que os jogadores ficam um pouco mais, se resguardam um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras se sentir que um dos dois está com uma sobrecarga. Tem jogadores para colocar, principalmente o Juan, o Edu Dracena também está em condições. Eu acho que não modifica. Se o jogo fosse em Lima, mesmo sem altitude, mas quando eu falo altitude, é a altitude da Flávia, do Equador. Se o jogo fosse em Lima, aí ia prejudicar um pouco mais. Porque você tem a viagem, tem o desgaste, tem avião para lá, avião para cá. Aí sim, poderia complicar um pouco. Por ser o jogo aqui e o Palmeiras ter o elenco que tem, acho que não muda muito não. O Roger vai pegar aí os três ou quatro, que não estão em uma condição tão superior. Tira, coloca os três ou quatro, não muda na forma do time jogar. E eu acho que para domingo tudo bem. Bom, vamos às primeiras participações aqui. Vamos continuar falando do clássico aqui. Eu tenho mais uma ponderação com o João Antônio. Anderson Moraes, um salve para você. Júnior Ferreira também. Lembrando sempre, pessoal, coloque aí a localização, tá? De onde você está falando para a gente mandar um salve aí para a sua região. Luiz Tomassa, Fátima Rosário, diz assim. Bom dia, meus amores. É uma ótima semana. Obrigado para você também. Ismael Pimenta, olá, pessoal. A Luziane Santos manda um bom dia para a gente. O Ricardo Souza diz o seguinte. Timão bicampeão paulista, apostando na virada aí do Corinthians. O Marcos Caio Barros, bom dia. Júnior Serqueira também manda um salve. O Andradson S. Andrade. Bom dia. Quem tem a maior chance de virada? O Botafogo no Rio de Janeiro ou o Corinthians em São Paulo? João Antônio vai falar sobre isso. Pedro Luiz é o Grêmio, ele diz aqui. O Grêmio foi bem também. O Alen, isso foi o melhor de todos no fim de semana das decisões. O Alain Fernandes, Marcos Ferreira Marquinhos, o Jair Rios. E eu fiz o favor de fechar aqui a minha tela, mas tudo bem. Ela já está de volta. O Marcos Alves, o Pedro Maravelli também participando conosco aqui. Palmeiras reforçado para o próximo fim de semana. O Felipe Melo não jogará, isto é, se não vier um efeito suspensivo por aí. Não, a automática tem que cumprir. Esses tempos de Eurico Miranda já passaram. A suspensão automática vai ter que cumprir. Marília Lisboa também mandando um salve aqui para nós, assim como o Marcos Couto. Agora, na visão do Corinthians, João Antônio, pensando também nesta semana. Ter dias a mais de preparação, que vantagem dá ao Corinthians para o jogo da volta? Ah, dá para o Carilli esquematizar melhor o time, ver se pode contar com o Jadson, porque a volta do Jadson seria muito importante para o Corinthians em relação ao que o Jadson joga tecnicamente e também com esse problema no playson, não jogando, ficando fora pela suspensão, no cartão vermelho. O Carilli não tem o centroavante, ele já disse ontem depois do jogo, no sábado, aliás, que faz falta. O Corinthians precisa ter no centroavante e não tem. A diferença do jogo foi essa. O Palmeiras teve a primeira chance, a bola vem no pé do Borda, que estava bem posicionada, que o centroavante é para cá. aonde ele estava, ele fez o jogo. O Corinthians, a bola passou de um lado para o outro muitas vezes e não tinha um jogador dentro da área para tentar aproveitar. Então, o Carilli não tem tantas alternativas assim. Ele tem o Everson Sheik, pode surpreender e colocar o Danilo um pouco mais avançado, como ele vinha jogando nos últimos tempos, quando ele era titular ainda do Corinthians, quando ele entrava muito no jogo. Tem pela esquerda aí, talvez, a entrada do Pedrinho, se esse Pedrinho tem condição para 90 minutos. O Romero pode começar jogando pelo outro lado, o Matheus Vital, o Carilli para a esquerda. É uma opção de ter o Carilli. Mas ele não tem muito ovo para fazer aquele omelete. Ele tem um elenco limitado. O elenco do Corinthians tem poucas peças. Não sei como é que está o Marquinhos do Gabriel, que não vem sendo aproveitado. Tem ficado no banco, né, pelo menos. É, mas o Corinthians tem sofrido contra o São Paulo. E sofrido contra o Palmeiras, ele não entra, é porque ele deve estar mal fisicamente ou tecnicamente. Então, tem o Luca também, que não vem jogando, não tem sido aproveitado. O segundo Carilli, ele não vem fazendo um grande ano, uma grande temporada. Mas é nessa hora que você tem que colocar um recurso diferente. Porque se o Corinthians for o mesmo Corinthians nos últimos tempos, o Palmeiras já está conhecendo de core salteado como o jogo Corinthians. Então, você tem que buscar uma peça nova. Não sei como é que Carilli vai fazer isso. Ele está lá dentro. Ele que sabe quem está em uma condição melhor física, quem pode dar um pouco a mais, quem pode ser a surpresa do jogo. Mas o Corinthians tem que surpreender em alguma coisa. Se não, o Palmeiras leva. Pascoal Francisco, um grande abraço para você, Pascoal. O Tony Vieira, bom dia, o Timão vai reverter, hein? O Tony Vieira de Montes Claros. Alô Minas Gerais, alô Montes Claros. O Jorge Gonçalves, oi, bom dia. Ele está falando alguma coisa aqui a respeito do Silas, que mandou uma mensagem. Pô, pode mandar mensagem para a gente aqui. Se a mensagem for tranquila, a gente passa, hein? O Ademar de Araújo, ele é da Vila Nova, Cachoeirides. Aqui vai Palmeiras. O Rafael Silvieri, diz, coloca a molecada, Corinthians. Pascoal Francisco, Corinthians, bicampeão. Ele é de Caxias do Sul. Alô, Caxias do Sul. Alô, Rio Grande. O Thiago Batista Rondon. Vamos buscar o título lá dentro. Vai, Corinthians. Um azinho, Silva. É isso aí, torcedor de Corinthians tem que acreditar. Um a zero é uma vantagem, mas é uma vantagem que o Corinthians pode tirar. É um a zero, pênalti. Claro. Um a zero vai para as penalidades. É um placar. O Corinthians já venceu lá dentro, lá em algumas oportunidades. Inclusive, a última, acho que foi aquele 2 a zero, com mais uma apresentação brilhante do Arana, um pouco parecido com o que aconteceu aqui. No jogo de sábado, o Corinthians teve 60 e poucos por cento de posse de bola. Naquele jogo do Arana, eu me lembro bem que eu estava fazendo o jogo, o Palmeiras tinha 70% de posse de bola, por isso foi lá, fez o gol, depois foi lá, fez o segundo e matou o jogo, entendeu? Então, tudo é muito relativo e o Corinthians tem condição de chegar lá e fazer um grande jogo. E com essa semana inteira o carinho de pensar no time aí, de repente pode ser legal. Lembrando que o Corinthians, então, joga por uma vitória por dois gols para ser campeão ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. João Palmeiras joga por uma vitória, é claro, daria o título e também por um empate, já que venceu a primeira. E hoje, ainda falando de campeonato paulista, tem a final do interior, que vai ter o ponte para determinar só o primeiro jogo, empate por um a um, no jogo de hoje, no majestoso lá em Campinas, às oito da noite. Você quer dar uma arrematada aí? O Palmeiras já foi campeão do interior, há cerca de uns... Ah, mas está sempre aí disputando aí, nas finais do... Ah, eu acho o seguinte, eu acho que você falou tudo, o Corinthians pode reverter sim, são dois grandes times, o Palmeiras hoje é melhor, tem o elenco melhor, acho que não vai atrapalhar o jogo do Aliança Lima, mas um a zero não é um resultado absurdo, uma vitória por um mundo de diferença. Eu acho que o Caribe, é o que eu disse, o Caribe tem que lutar alguma coisa, ele tem que tentar surpreender o Palmeiras, o que ele surpreendeu no jogo da fase de classificação. Alguma coisa o Corinthians vai ter que fazer de novo, já o Palmeiras não, o Palmeiras vai ter que jogar o jogo dele, se o Corinthians sair, tentar aproveitar o contra-ataque, só que capricha mais do que foi no jogo de ontem, no sábado. Eu acho que o Palmeiras poderia já ter matado o jogo, se caprichasse mais, não se lutei, se acelerasse mais o jogo, coisa que não fez. Olha aqui, segunda vez que falo com vocês, deixando a minha localização e vocês pulam. Espero que não seja preconceito com o meu Ceará, a mensagem da Cláudia Regina Freitas. Não, está de brincadeira, né Cláudia? Às vezes, olha, o meu monitor aqui, as mensagens sobem e algumas se perdem, e eu não consigo recuperá-las, eu não consigo descer. Agora, sinceramente, hein, desculpa, Vozão e Fortaleza iniciando a decisão aí no meio de semana, a gente falando toda semana aqui do Ceará. Poxa, chateei agora. O Obeg Souza, Romário, melhor que o Cristiano Ronaldo, ele brinca aqui, ó. O Décio Bernardo da Silva, o Sávio Monteiro Coutinho, o Marcos Couto, todos mandando abraços para a gente. José Gomes, Pernambuco, terra do Santa Cruz, o mais querido. Na final do Pernambucano, Náutico e Central fizeram o primeiro jogo neste fim de semana, vamos falar já já. Mano Wilson Santos, oi, o Walter Fernandes, dia seguinte, bom dia. Quem avança na Champions, Liverpool ou City, abraços, é o Walter Fernandes de Santo André, meu parceiro conterrâneo lá do ABC. Daqui a pouco a gente fala dos jogos da Liga também, é claro, Liverpool e City vão jogar na quarta-feira, a gente vai se aprofundar aí na medida que o jogo se aproxima, na terça e também na quarta-feira, mas já te adianto, vem voltando para mim da City. Reginaldo Bezerra, a Ponte Preta ganha o troféu do interior, ele diz aqui. Ponte Preta querida, é isso aí, 8 da noite tem a decisão. Começou também a decisão lá no Rio de Janeiro, deu o Vasco contra o Botafogo, 3x2 e repetindo o que aconteceu no meio de semana contra o Fluminense, o gol do Vasco da Gama, no minuto final, no instante final do jogo, um gol do Andrés Rios, depois de um empate por 2x2, com dois gols do Pikachu para o Vasco da Gama. O Rios fez um gol lá no finalzinho, o Vasco leva essa manbola passagem para a decisão, agora, não sei de onde o cara tirou aquela comemoração lá, né? Vou falar, viu Romero, você não merece ser comparado a um cara como esse argentino, esse Andrés Rios aí, enfim, nem você, nem paraguaio nenhum, viu Romero, merece ser comparado com esse cidadão aí. Vou falar, se alguém viu a comemoração aí do TJD do Rio de Janeiro, tem que tirar esse cara aí do futebol portátil, brincadeira, fale aí de Botafogo. Foi um jogão, foi um jogão, eu gostei muito de que os dois times chegaram na final, porque esculhambaram o regulamento do Campeonato Carioca, nenhum dos dois ganhou nenhum turno, mas os dois chegaram na final porque o regulamento é ex-luxo. E aí, provaram que chegaram e mereceram chegar, que foi realmente um jogando de muitas alternativas. O Pikachu foi muito bem, ele não jogou, ele é muito preocupado com marcação, por isso ele jogou mais liberado. O Pikachu do Paissandruno. É, o Pikachu do Paissandruno jogava bem aberto, bem solto, né? E o gol do Andrés Rios sonhou lá, se no final do jogo poderia ter acontecido o empate, mas é a mesma história de Corinthians e Palmeiras. O Botafogo pode ganhar por um gol de diferença, já provou isso aí nos últimos clássicos, que entrou ganhando também, fazendo com os jogos. e dá para o Botafogo empatar, levar para os pênaltis. Eu acho que é um jogo, também, um confronto que está aberto. Só destacando que o Vasco, 70%, um número aproximado, dos gols que ele fez no Campeonato Carioca, foram depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então, esse é aquele time que não se entrega. Naquele time, você falou do jogo do Fluminense, agora teve time do Botafogo, vários jogos. É um time de classificação. É um time que não é, tecnicamente, muito forte. Não, longe disso. Longe disso. Como, por exemplo, o Flamengo, como o Flamengo, eu tinha mais forte do Rio de Janeiro, e, de repente, não mostra a camisa, o amor à camisa que esses jogadores, os garotos do Vasco, estão mostrando. Então, parabéns, foi um jogaço, fora a remoração do Rios, mas foi um jogaço, acho que valeu para quem foi, foi um grande jogo. Bom, o Vasco joga por um empate, evidentemente, vitória por 1x0 para o Botafogo, penalidades, e o Botafogo precisa vencer por 2, diferença, para levar a taça sem a necessidade da disputa de pênaltis. Armando Ferraz, ele pergunta assim, será que a Federação Paulista de Futebol vai perdoar os dois expulsos no derby? Não, acho que nem deve, né? O Daniel Salvador e o Reginaldo Bezerra mandando salve aqui para a gente. O Aguinaldo Silva, Pascoal Francisco, Corinthians é Corinthians, ele é de Caxias do Sul, já lemos aqui a mensagem dele, né? Claudinei é parecido Martins, o Carilho é muito inteligente, ele vai reverter. O Paulo Nunes, que não é aquele que diz 1x0, e o Corinthians ganha nos pênaltis para dar emoção. Tarsis Correia, vai Corinthians, ele é de Campo Mourão, no Paraná. Márcio Silva, bom dia a todos, ainda tem o segundo jogo e ainda não conte vantagem, Palmeirinha, é a mensagem dele aqui. Ricardo Souza, Matheus Matias, tinha que ter uma chance nesse ataque, o garoto que veio lá do Rio Grande do Norte, do ABC, reforço do Corinthians para a temporada. Marcos Couto, o Atlético é o maior time de Minas, tem o dobro de sócio torcedor que o Cruzeiro. Rafael Sesconeto manda um... pergunta aqui se é programa do Corinthians, não sei se você percebeu, nós estamos falando dos outros estaduais, ô Rafael, mas vou considerar que você mandou a mensagem lá atrás. E outra coisa, comentou aqui, a gente tem que falar, né? Está perguntando do Corinthians, a gente tem que registrar. Wilson Wessler, Aquiles Fernandes Ribeiro, Chico Oliveira, o Benedito Neto, a decisão está aberta, deu um salve para Taubaté, alô Taubaté, alô Vale do Paraíba. Bom, vamos falar também do Campeonato Mineiro, né? Aproveitando a audiência do pessoal aqui de Minas Gerais, né? Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1, gol do Cruzeiro também já depois dos 30, do segundo tempo, quase 35, né? Deu outro ânimo para o Cruzeiro também, né? Agora, com a vitória por 3x1, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols e aí sim, lá não tem pênalti. Se o Cruzeiro vence por dois, por exemplo, 2x0, 3x1, 4x2, Cruzeiro é campeão por ter feito a primeira campanha na primeira fase. O Atlético, claro, pode empatar e até perder 2x0. Só que aí ficou difícil, né? Porque o Cruzeiro começou o ano à toa. Quando ele perdeu aquele jogo para o Racing, ele começou a diminuir. Ele se classificou nas semifinais do Tupi, mas ganhando, não fez grandes jogos. E agora, contra o Atlético Mineiro, ele perdeu por 3x1 e, como batir na bola, ele se operou, né? Os três gols do Atlético saíram de bolas cruzadas pelo Otero. Ele pegou uma forma de bater na bola que ele bate e tira o pé, parece que ele bate e tira o pé. E a bola vai com um efeito, ela vai aonde ele quer colocar. E aí, o Ricardo Oliveira é um baita centroavante, né? Bola no pé dele, com toda a experiência que ele tem, no pé, na cabeça. É aquilo que a gente fala. Infelizmente, o futebol brasileiro hoje não tem mais esse camisa nova, não tem mais esse centroavante, não aparecem mais jogadores assim. E por isso, aqueles que são assim, são normalizados, como o Ricardo Oliveira, como o Fred, que infelizmente se machucou, mas fez muita falta para o Cruzeiro, que é aquele jogador que faz falta. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que uma decisão Cruzeiro e Atlético, e pelo que eu falei do Cruzeiro, o Cruzeiro veio caindo, o Atlético crescendo. O Atlético estava lá embaixo, nos oito, aí acabou se classificando, pegou um adversário mais difícil, nas semifinais, que foi o América Mineiro, classificou. Convencendo os dois. Convencendo os dois jogos, então é uma moral. O Atlético está subindo, Cruzeiro descendo. Eu diria que a situação para o Cruzeiro é bem complicada. Reginaldo Bezerra, ele diz o seguinte, ele é de São Paulo, ele diz o seguinte, Ponte Preta, campeão do interior, diz aí, camarada. Bom, se vai ser campeão mesmo, a gente confere hoje à noite, né? Mas está registrada a sua mensagem, o jogo é contribuir a só às oito. O Aquiles Fernandes Ribeiro, que diz que São Paulo é uma decepção. Armando Ferraz, a vaca está indo para o brejo. O Palmeiras não perde, segundo ele aqui. Pedro Paulo Vaz, manda um abraço para a gente. Tiago Batista Rondon, time do Palmeiras, não é isso tudo. O Coringão vai reverter, segundo ele aqui. Pedro Paulo Vaz é professor, palmeirense, gente bom amigo nosso. Olha, tem aqui, e ele mandou assim, João Antônio, o Palmeiras tem que jogar com meia verde. É que o Palmeiras tinha que ter a superstição de colocar meia branca em decisão. É, na década de 70. Na década de 70, ele foi recuperado pelo Luxemburgo e os cateais da época. Lá na final de 93, né? O Coringão é time da virada, diz aqui a Renata Nogueira. O Marcos Cazé, ele só ganha com apito amigo, fato. Ah, mas no domingo, no sábado, não teve, né? A arbitragem do Leandro Bismarinho foi contestada, mas eu achei assim. Por aquilo que o jogo apresentou, pegado, tumultuado, chegado. A arbitragem do Leandro Bismarinho foi técnico, ele não mexeu o jogo. Ele teve aquela confusão, ele já estava complicando a situação, ele acabou tirando um de cada lado e aí o jogo atalou. Olha só, essa mensagem que bacana, João Antônio, é do José Gomes. Eu sou de Glória do Goitá, em Pernambuco. Estou acompanhando pela internet, torço pelo Santa Cruz, o mais querido. Manda um alô pra gente. Alô, Pernambuco. Alô, Glória do Goitá. Grande abraço, José Gomes. O Valdemir Gomes Ferreira. Sou coelho, mas estou torcendo pelo Palmeiras. Olha, é um torcedor do América e do Rio de Janeiro. Legal. Aí o Pedro Paulo mandou aqui a correção. Ops, meia branca. O Décio Bernardo da Silva. Falaram meu nome. Uhul, mas a gente fala. Quando a gente consegue encontrar a mensagem aqui, a gente fala. O Ed Nelson Ribeira é de Itatinga, São Paulo. Marcelo Silva, Palmeiras com vantagem, mas quem ri por último ri melhor. Está aí a dica. Décio Bernardo da Silva. A gente está falando aqui de Palmeiras e Corinthians porque as mensagens estão chegando e o pessoal comentando isso, viu, gente? Presta atenção. Obrigado a todos. Sou assílio desse programa, o Décio Bernardo da Silva. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui que estão chegando, porque agora a gente vai falar do Campeonato Caúcho. Acho que é o mais resolvido do Brasil, né? É bom. 4x0 pra cima do Brasil de Pelotas. Teve o gol lá no final do Ramiro com o Marcelo Pital. Tomou um frangaço. Chute no meio da rua. No dia 8, domingo que vem, o jogo será lá em Pelotas, né? No Bento Freitas, mas aí só pra levantar a taça, né? Ah, não dá. 4x0 não dá. Mesmo que o Grêmio jogue com o time suplente, que jogou no começo do campeonato, que ficou até ameaçado em rebaixamento, mesmo assim não perde o jogo de 4. Pode esquecer, Grêmio é campeão. Parabéns, entre colores. O Rony L.S.R. Perdemos uma pro São Paulo e uma pro Palmeiras. Só pra vocês não chorarem. Ah, mas no final vamos ser campeões mais uma vez. KKKKK. O Isaac Frossati. Consegue me explicar como funciona o Carioca? Por que os campeões dos turnos não estão na final? Não, os caras são gêniais, né? Os caras são gênios. Eles estabeleceram assim, que os campeões dos turnos vão pra semifinais com vontade de jogar por empate, entendeu? E o jogo único aí. Os outros dois classificados são por índice técnico. E eles assinaram o regulamento, viu? Qual é o nome dele? É, Isaac Frossati. O Isaac, eles assinaram o regulamento, viu? Não é que a Federação Carioca impôs, não. Então, os dirigentes de Flamengo e Fluminense, que ganharam os turnos e ficaram fora da decisão, também assinaram. Também pegaram a canetinha e assinaram, viu? Burris e deles também. Alô, São Francisco do Conde, na Bahia! O Eugenio do Lima, a mensagem tá meio truncada aqui. Ele também disse que já mandou três vezes a mensagem. Desculpa, viu, Eugenio. Às vezes ela passa aqui e a gente não consegue alcançar. Pelo que eu entendi, foi isso, né? Francisco do Conde. São Francisco do Conde, na Bahia. Pelo que eu entendi também, né? Botafoguense. Valeu, grande abraço pra você. O Tércio Bernardo da Silva. O Corinthians só não perdeu pro Peixe porque o juiz deu uma forcinha. E aí ele fala um palavrão aqui a respeito do juiz. Obrigado, viu, pelo comentário. Muito gentil e educado. A Marlene Gonçalves acompanhando a gente. Marcos Gouto, Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro. Serão os campeões. Aí ele tá falando de São Paulo, Rio. E Minas Gerais. No Campeonato Paranaense, caiu aquela invencibilidade do Atlético Paranaense. 1x0 pro Coxa no primeiro jogo da decisão. A volta, domingo que vem, será na Arena da Baixada, João. É um gol de falta, né? Que é produto raro hoje em dia também, né? Ninguém mais bate falta com uma perfeição extrema. E o jogador do Curitiba, o Rush, acabou pegando muito bem na bola, marcando. Só que o jogo de volta vai ser na Arena. O Atlético tem condições de reverter. Vim, Victor, até aqui na temporada. Esse também é um confronto dos mais abertos. Eu diria que, mesmo com a vantagem, o Curitiba joga pelo empate, mas eu acho que o Atlético tem total chance de reverter. O Elton Penha, o Corinthians vai ser campeão. O Celso Cerávolo, o Pauliello, os platéticos que aguardem, ele diz aqui. Ai, ai, ai. Edson Rodrigues, campeonato do Rio ou uma zona? Ganha quem fizer a pior campanha. Se isso acontece aqui em São Paulo, a gente estava criticando. Mas no Rio pode tudo. É a mensagem do Edson Rodrigues. Pedro Batista, dessa vez, não teve juiz para ajudar. É bom, né? Quando o juiz ajuda, kkkk. O Palmeiras não precisa de juiz. O Palmeiras tem futebol. Nós temos o pitbull. Mais ou menos isso aqui que ele quis dizer. Bom, é mensagem do torcedor, né? Débora e Sérgio. O Corinthians tem time para ganhar no Palmeiras na casa deles. Vamos vencer por 2x0, segundo ela aqui. E o Pedro Batista não ganhou em casa, vai ganhar fora. E o Alexandre Escobar, que também não é aquele. O Corinthians vai ganhar. O Genildo Lima mandou outra mensagem. O Bruno Pissolato disse que o Corinthians vai apanhar de novo. Mas ele usa uma expressão aqui para se referir o Corinthians que eu não vou repetir aqui. O Mestre Carilli vai reverter isso. É o Marcelino Souza. Pô, bastante gente participando. Hoje está demais, hein? Mensagens não param. Aqui, ó. Rodrigo Lopes. Claudio e Regina Freitas de novo, mandando um abraço para a gente. E é isso aí. Ô, João, agora vamos falar aqui, ó. Pelo menos para citar aqui, 2x1 para o Bahia contra o Vitória. Primeiro jogo que foi com a do Bahia, né? Com dancinha de novo. Com dancinha de novo. Só que agora o Vinícius fez a dancinha para a sua torcida. Agora também só tinha torcedor do Bahia, né? Agora volta domingo que vem lá no Barradão. Também está aberto, o Bahia e o Bahia são dois times muito equilibrados. Vai levar melhor, fazendo 2x1. Chegou a fazer 2x0, aí tomou o gol que deu aí, colocou o Vitória no jogo. É, como aconteceu no Cruzeiro. Mas aí mais ainda, porque só 2x1 o resultado é pequeno, é apertado. O Vitória tem chance de dar a volta por cima no Barradão. Eu acho que é um tipo de decisão que, por tudo que aconteceu já no campeonato, Vitória vai entrar nos dois times. Ninguém suporta perder para o outro lado na Bahia também. Mas essa Vitória vai entrar com uma força espiritual muito grande. Olha, no Pernambucano, Central e Náutico empataram a primeira por 0x0. Agora volta na semana que vem e aí não tem vantagem para ninguém. Empatou 1x1, 0x0, 5x5, é pênalti, quem venceu ficou... É, mas eu acho que é o Betis e o Náutico. É, agora o Betis e o Náutico. É um time de tradição. Eu acho uma surpresa. Seria muito legal, porque eu gosto muito dos times que vêm assim de baixo, que não tem tanta força e acabam conquistando títulos. Isso é muito importante para o futebol. Eu não vejo muita possibilidade, mas confesso que gostaria sim de ver o central campeão. Bom, e esta semana nós temos Libertadores, Copa do Brasil e também Liga dos Campeões da Europa. Promessa de uma semana recheada de grandes confrontos, de grandes jogos. Bons assuntos para a gente durante a semana, né, Afonso? É, amanhã a gente já fala mais sobre a Liga dos Campeões, sobre Libertadores também. Já tem amanhã o jogo do Palmeiras contra o Alianza, né? Muita coisa para a gente falar durante a semana. Destaque Olímpico? No Judo, tivemos o Grand Prix de Tbilis, na Geodosha, e o Brasil voltou de lá com três medalhas. Uma de ouro, inclusive. O Rafael Macedo, na categoria médio, ele tem 23 anos apenas. Ele está na transição de Júnior para a categoria principal. A primeira medalha de ouro que ele ganha no Grand Prix. Ele já tinha ganho uma medalha de bronze, de prata e outro Grand Prix. E ele teve em três anos e é um peso em que o Brasil andou tendo dificuldades. Para ter uma ideia, essa medalha de ouro, a última conquista nesse peso foi do Thiago Camila em 2010. 2010, quer dizer, são oito anos, 2010, 2011, 8, 7 anos que o Brasil não ganhava o ouro nesse peso. E o Rafael Macedo está aí provando que pode ser uma renovação boa para o judô brasileiro. E as outras medalhas, o Daniel Gilmin acabou ganhando medalha de prata. E a Sara Menezes, que já foi medalhista olímpica, ela na categoria ligeira ganhou medalha de bronze. Ela era ligeira quando ganhou a medalha olímpica, depois ela subiu de peso, agora voltou para o ligeiro e também conseguiu medalha nesse Grand Prix de Tbilis, na Geodosha. Legal, João Antônio. E olha, aqui a gente discute futebol, tá bom? Esse negócio que aconteceu aí, eu vi muita gente no fim de semana discutindo só. Felipe Mello, Cleisson, Expulsão. Aqui a gente falou de futebol, falou de bola rolando, o que faz parte, faz parte. Isso não era para acontecer, infelizmente aconteceu, né? Faz parte do futebol também. Tem gente que acha que o futebol mudou e que é só a bola rolando, né? Mas é difícil a gente crer nisso quando a gente tem um derby valendo o título como foi de Palmeiras e Corinthians, que não acontecia desde 1999. Com confusão também. Tanto tempo depois, né? Não dava para imaginar que fosse diferente e aliado. A gente fica no aguardo aí para saber como é que vai ser no próximo domingo. Voltamos amanhã, esperamos você aqui conosco no terceiro tempo, tá bom, pessoal? Até lá, tchau. Até lá, um abraço. Boa semana a todos. Boa semana a todos.